Hoje é sexta-feira, dia 31 de agosto, último dia do mês. Sexta-feira, 31 de agosto de 2018. E tô aqui, dia de vazamentos, no episódio de hoje. iPhone XS, Apple Watch 4, Pixel 3 e muito mais. Coca-Tec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Recadinho da Geek 10. Quer aproveitar 5% de desconto? geek10.com.br E coloca o código COCA, tudo maiúsculo, nas notas do episódio. E você pode se geekizar com camisetas e também geekizar a sua casa. Porque o que não falta é acessório. Aviso de porta, quadros, luminárias, capachos, tapetes. Pra sua cozinha também, copos, canecas. geek10.com.br E a Apple confirmou a data do próximo evento. Lançamento dos novos iPhones, sem sombra de dúvida. Os novos Apple Watchs. iPad, a gente não sabe. Mac, também a gente não sabe. Mas iPhone e Apple Watch, confirmada. Vai ser no dia 12 de setembro, uma quarta-feira. Duas da tarde, horário de Brasília. Vai ser no campus da Apple, no Apple Park, no Steve Jobs. Theater. O convite é todo pretão. E um símbolo redondo do Apple Park. Aquele anel escrito embaixo, Gather Round. Acho que é uma referência ao público. Gather Round. Aquela mensagem que você manda quando quer juntar o seu squad. Muita gente viu ali. Ah, vai sumir o Touch ID. Vai ter um Apple Watch redondo. Eu, pessoalmente, vi lentes de contato de realidade aumentada. Da empresa que a Apple acabou de comprar. Muita gente também viu. A bobina de recarga indutiva T. A bobina tem esse formato de anel. Mas tem um detalhe ali que poucas horas depois o Rambo resolveu pra gente. Que é a questão da cor, o dourado. E a gente vai ter um iPhone dourado. Coisa de duas, três horas depois. O Rambo conseguiu e divulgou lá no 9.5 Mac. A imagem material, imagens de marketing do iPhone X. E aí você vê os dois tamanhos de 5.8 polegadas e 6.5 polegadas. Mais uma imagem de Apple Watch 4. O que que tem nessas imagens? Dourado, você vê dourado. E os dois tamanhos, 5.8 e 6.5. Tem um notch, dá pra você ver. A Apple foi malandra. Fez aquele mesmo esquema que eu comentei outro dia de escurecer a região. Então mostra um planeta. Uma coisa meio espacial, meio Júpiter. E como é só metade do planeta, fica escuro. Na parte do notch, você não percebe. E não dá pra pegar muito mais do que isso pelas imagens. Já no Apple Watch 4, dá pra pegar diversas outras coisas. Você tem um novo furinho. Pode ser um microfone entre o botão lateral e a coroa. Rola um papinho e faz mega sentido. De que o sidebutton e a coroa digital não serão mais clicáveis. Você vai ter um retorno tátil. É interessante, um, pra não quebrar. E dois, pela resistência à água. Quanto menos partes móveis, melhor. Dá pra você ver também uma tela maior e as bordinhas mais finas. Parece que vai ser o mesmo encaixe, o mesmo shape nas pulseiras. E nessa tela maior, você tem uma nova watch face, aproveitando melhor o espaço. Você tem aquela watch face de ponteiros, com quatro globos no centro. Aí tem um de música. Tem aquela visão da Terra em tempo real. Tem os círculos de atividade. Tem a data. E naquela linha circular, onde ficam os numerais 12, 1, 2, 3, 4, centralizado em cima. Você tem o seu próximo compromisso com o nome dele, o horário e também aonde vai ser, né? A localização. Falando assim, parece muita informação e é, mas ficou legal. E nos quatro cantos, você ainda tem outros quatro mostradores. Você tem quatro novos espaços. Um, pra temperatura. Ele mostra a temperatura atual mínima e a máxima. Tudo no mesmo lugarzinho. Ficou bacana a maneira de mostrar. Porque ficou um numeral, sei lá, 30 graus agora. E embaixo ficou uma linha com a mínima e a máxima. Mesma coisa pro timer. Tem o timer e uma linha mostrando o timer. É de 15 minutos. Aí você tem a barrinha de progresso desses 15 minutos. Tem também na imagem promocional o pôr do sol. Aí nessa linha, nessa barrinha de progresso, tem um texto dizendo qual é o horário do nascer e do pôr do sol. E um quarto mostrador que levantou algumas curiosidades. Que é um indicador de UV. Que mostra a radiação, corrente e algo que seria a mínima e a máxima do dia, talvez. E aí já se levantou. Então a gente vai ter um sensor UV no Apple Watch 4. Pode ser que sim, pode ser que não. Mais sensores no Apple Watch são esperados. Mas vale lembrar que você consegue, sabe, pode ser que nem temperatura. A temperatura exibida no relógio não é temperatura real. É temperatura que vem dos serviços meteorológicos. E você pode obter também a radiação naquele momento, naquela região onde você tá. Então nada em definitivo. Que dá pra ver, mas pra vai que a gente tem uma nova watch faces com até 8 complicações. Tava querendo mais complicação. Pô, tem pouca complicação. Eu às vezes queria colocar mais coisas. Agora vou ter 8 espacinhos. Uma outra coisa também é que na versão LTE, que você tem aquele círculo redondo na coroa digital. Agora é só a borda do círculo, é só um anel. Que talvez faça referência ao convite do evento. Agora, Coca, como é que o Rambo conseguiu esse material? O rapaz tá bom, hein? Fussou lá o Xcode. Pois é, não é uma imagem de Xcode. É uma imagem, é um material promocional. Se imaginava que seria alguma coisa de streaming, que ele teria acessado o streaming. Mas a própria qualidade da imagem não mostra que seja de streaming. É mais uma coisa de site. O próprio John Gruber falou, ó, tem nada a ver com o streaming. A teoria dele é que tava lá no site. O Rambo conseguiu achar a URL do site e divulgou. E minha teoria é mais ou menos por aí. Com um toquinho de Alex Jones. Alô, fake news! Porque Vale do Silício não é Estados Unidos como a gente imagina. Vale do Silício é muito mais um Dubai. É muito mais um país. Na verdade, a Califórnia é um país dentro dos Estados Unidos. E dentro desse país. Califórnia tem um Vale do Silício. Então é como se fosse uma Dubai dentro de Dubai. É como se fosse Dubai dentro dos Estados Unidos. E dentro dessa Dubai, dentro dos Estados Unidos... É Marte! O Vale do Silício é meio que Marte. Tem uma polícia própria. Tem a React, que é uma polícia privada. Tá, galera de tecnologia. A estrutura policial dos Estados Unidos é diferente da gente. Não é aquela coisa de guarda municipal, polícia estadual e polícia federal. É uma estrutura mais flat. São as agências. A gente acha que o FBI é o FBI. E muito pelo contrário. As polícias de ponta têm muito mais investimento do que o FBI. Talvez o FBI tenha mais acesso. Mas todo roubo de propriedade intelectual. Roubo dos segredos das empresas. Pirataria de software. Invasão de rede. Lavagem de dinheiro. Fraudes. E tudo envolvendo tecnologia. Cai no colo da React. O site deles é ReactTF. TF de taskforce.org. Eles têm parceria com a polícia local. Polícia estadual. A polícia federal. As agências federais. Porque muitas das vezes a polícia não tem o conhecimento tecnológico para combater esse tipo de crime. E os caras estão fazendo um excelente trabalho. Você vê que a gente não tem vazamento no Vale do Silício. Tem uma coisinha ou outra que pinta de um funcionário descontente. De ex-funcionário. Mas vazamento? Vazamento não tem. Você vai ter vazamento na linha de produção onde está sendo montado as pecinhas. Que às vezes você não consegue identificar. Tirando talvez os AirPods. Esse formato de fone de ouvido. Você não consegue reconhecer que é um produto Apple. Hoje ok. Uma tela com o notch. Você já consegue reconhecer que é um produto Apple. Mas ano passado. Você produz aqui a tela. Você não sabe que aquilo é uma tela de iPhone. E lá em função do que está sendo produzido. Você consegue em alguns vazamentos. Agora no Vale do Silício. Pode ter uma caixa no meio da rua escrito. Protótipo de iPhone. Que ninguém vai pegar. A galera tem muito medo de vazar as coisas da Apple. O último vazamento que a gente teve. Do iPhone 4. Aquele protótipo de bar. Na vida dos carinhas foram devassados. Invadiram casa. Pé na porta. Aprenderam computadores. A imagem que a gente tem. Foi. Ah me dá aí o protótipo de volta né. Que o Jobs teria dito. E não foi exatamente assim. Teve um peso bem forte da lei. Se você turistão. For aprontar lá na frente. No parque da Apple. Os caras vão te abordar. Falar. Ó vou te prender. E ó. Já vi aqui que tu é turista. Ainda vou cancelar o teu visto. E cancelar mesmo. Dito isso. Seria muita ingenuidade. Vazam duas imagens. Pode ser que o Rambo tenha conseguido trocentas imagens. E ao longo dos próximos dias. Ele venha soltando. Ó tem essa imagem aqui também. Tem mais essa outra aqui. Agora foram vazadas apenas duas imagens. Uma mostrando o iPhoneinho e o iPhoneão. iPhone de 5.8. 6.5. Sem confirmação do nome. O Rambo disse. Não. Aqui o XS. O XS. O X espaço S. Provavelmente o que ele viu. Foi um iPhone tudo em minúsculo. iPhone traço. XS. Alguma coisa assim. Também se fala que seria iPhone de 5.8. iPhone de 6.5 polegadas. Os nomes. Então nem isso tem confirmação. É só uma imagem com um iPhone em cima do outro. 5.8. 6.5. E o Apple Watch. Mais nada. Claro que erros existem. Mas não é curioso que o erro vaze justamente só essas duas imagens. Para mim passa. Todo ano a gente tem um vazamentinho oficial. Para mim esse foi o vazamentinho oficial. Talvez tenha acontecido antes do esperado. A Apple tem acesso ao log do servidor. Viu o que está sendo monitorado. Ah então vou colocar aqui nessa pastinha aqui. Claro que não é tão fácil assim. Tem que dar uma disfarçada. A gente sim sabe que tem esses vazamentos oficiais. E considera que é a IFA. Uma série de smartphones pipocando por aí. Uma maneira de chamar a atenção. Sempre tem. Pode reparar. Sempre tem. Não seria muita ingenuidade. Levando tudo isso em conta. Achar que foi proposital. E uma maneira da Apple falar. Olha. Esse ano. Não vai ter um novo design. Vai ser só o que a gente tem aqui. É um novo iPhone. Tamanho plus. Talvez o 6.1 polegadas tela de LED. Que se fala que ficaria para depois. Que não estaria disponível agora. Também já joga um meio balde de água fria nessa história. Não. Vai ficar aí para depois. Mas em compensação também. A gente tem o Apple Watch. Não fica totalmente triste. Porque a gente tem um novo Apple Watch. Eu entendi mais ou menos dessa maneira. Falando de imagens vazadas. O Rambo colocou mais uma. Que é o wallpaper. Que está no iPhone da imagem. Mas esse fundo é photoshopado. É um background reconstruído. Não é o original. O que acende a luzinha. De que o Rambo não teria conseguido nenhuma outra informação. Enfim. Dia 12. Já salva aí na agenda. Para a gente acompanhar junto. Live.cocatec.com.br A partir das 2 horas da tarde. Horário de Brasília. Como o Rambo já estava brincando de streaming. Vai ter streaming ao vivo do evento. Quarta-feira. Dia 12. A gente se encontra. E vai saber todas as novidades. De uma vez por todas. Agora. Qual que você falou aí de IFA. O que pintou de novo. Não só na IFA. Pintou o Pixel. Vazou o Pixel. Cura. Tantão de smartphone pintando. ZTE. Xiaomi. Xiaomi está com o Mi Mix 3. Que desliza. O notch. Não tem notch. O notch ele é deslizável. Você puxa a tela para baixo. Aparece o notch Honor. Que é da Huawei. Está com o Honor Play. Poco em game. Tem notch. Tem uma versão sem notch. Que é o Magic 2. Que tem o notch deslizante. O Magic Slide. A lá. Mi Mix 3. O notch periscope. Na verdade. Sobe toda a testa. Não é só o notch. Não é só um dentinho. É toda uma testa. Vai de ponta a ponta. De lado a lado do aparelho. Trouxe os notebooks. Chromebooks. Blackberry também trouxe um smartphone. O que 2LE. Mas né. Hoje. Blackberry não empolga ninguém. HTC. Que não falta. É produto nesse segmento. De tecnologia. Tem também pulseiras espertas. A Garmin. Está com a Vivo Smart 4. Aquele punch meio. Mi Band. E também. Muita coisa de som. A Sennheimer. Trouxe um AirPod. Bluetooth. Só a ponteirinha. Para colocar no ouvido. 4 horas de play. E com a caixinha. 12 horas. 300 dólares. A Sennheimer apresentou toda a sua linha. Assim como a Harman, Cardon, Marshall. Na Harman. Em parceria com a Netgear. Trouxe um alto-falante. Um HomePod. Que é o Orb Voice. O Google está levando o Home Max. Para outros países. Alemanha, Reino Unido e França. Inclusive. O Google Assistant. Vai reconhecer duas linguagens. E tem um uso bacana. Porque tem algumas coisas. Que é mais prático. Você falar em inglês. Do que em português. Agora Coca. E o Pixel 3. Pixel 3. Não tem notch. 5.5 polegadas. 3.000 mAh. Também chama atenção. A câmera dupla na frente. Talvez para tirar fotos melhores. Aquele esquema de wide angle. Talvez uma autenticação mais bacaninha. O anúncio oficial vai acontecer em outubro. No dia 9. Em Nova York. Aqui no Brasil. A Samsung oficializou o Note 9. Está chegando aqui a versão de 128 GB. Com 6 GB de RAM. Por 5.500 tal case. E o de 8 GB. Com 512 de armazenamento. 6.500 tal case. Agora uma coisa que eu achei legal da canetinha. É que ela não tem uma bateria propriamente tal. É mais um capacitor. Que você pode fazer 200. Apertar o botãozinho. Ou então Bluetooth 30 minutos. Por isso que carrega rápido. Só 40 segundos. Você já consegue essa recarga. E também trouxe o Galaxy Watch. Dois tamaninhos. 42 milímetros. É redondo. 42 milímetros. E 46 milímetros. Roda o próprio sistema da Samsung. O Tizen 4.0. E a versão 42 milímetros. Está saindo por 2.200 tal case. E a versão de 46 milímetros. 2.400. Ela não falou de quando chega a versão 4G. Mas vai chegar. E para finalizar. Registrar mais algumas coisinhas. Se você está no beta. Você está recebendo uma notificação. Dizendo uma nova atualização do iOS. Está disponível. Atualize a partir da versão do iOS 12 beta. Mas não tem beta nenhum. Se isso estiver te incomodando muito. O que você pode fazer. É mudar a data do aparelho. Volta a data que some essa mensagem. Cada vez que você desbloqueia. Aparece essa mensagem. O aplicativo do YouTube. Do Apple TV. Foi atualizado. É melhor de você fazer o scrubbing. Aquela rolagem no vídeo. A Seriflabs. Do Affinity Photo. E Affinity Designer. Está com Affinity Publisher. Em beta. Para Mac e para Windows. Que é para fazer editoração eletrônica. Holoclip. Está com uma lente multidispositivo. Compatível com o iPhone X. Philips Hill. Já falou. Não. A gente está junto aí. No atalho da Siri. A gente vai ter integração. Através do Hill app. Seu Warren Buffett. Falou que está contente com a Apple. Comprou mais ainda. De Apple. Mas falou que ainda está em dúvida. Se a Apple vai entrar no mercado de carros ou não. A carteira irraqueável. Do seu John McAfee. Na Bitfit. O Google já está vendendo a sua chavinha de segurança. A Titan. Aquela chavinha USB. Para fazer a verificação em dois passos. O Google também está fazendo uma parceria com a App On Board. Para facilitar demos jogáveis dentro da Play Store. Tem no YouTube uma nova ferramenta. Para facilitar o caridade. Que é o YouTube Giving. Permite que os criadores de conteúdo. Criem essas campanhas beneficentes. O Microsoft está atualizando o Office 365. Colocando mais usuários. Mais dispositivos. Sem aumentar o preço. O Office 365 Home. Coisa de R$29 por mês. Permitia cinco pessoas. Podendo instalar em cinco computadores. Cinco tablets. Ou cinco smartphones. Agora são seis usuários. E você pode instalar em quantos dispositivos quiser. Só que só pode usar cinco ao mesmo tempo. Já a versão Personal. Que é um usuário só. Sai por R$24 por mês. Só permitia uma instalação em cada tipo de dispositivo. Vai ficar liberado também. A partir de 2 de outubro. Fica liberado. Com um limite de cinco usos. Cinco dispositivos ao mesmo tempo. Agora no programa de parcerias da Nubank. Você pode apagar compras feitas na Microsoft Store. 130 pontos equivale a R$1. Vale mais apagar hotéis e viagens. Que é 100 pontos para R$1. Kindle Voyage está deixando de ser vendido. Aqui no Brasil. Esse final de semana está rolando promoção. Que é Book Friday. Você consegue pegar o Kindle basicão. Por 220. Está ok. Paperwhite Wi-Fi. 400. E o Paperwhite 3G. 620. Firefox seguindo a linha de privacidade. A partir de 2020. Vai bloquear por padrão. As ferramentas de monitoramento. De tracking. Que é o que a Apple já faz com o Safari. E também o que a Firefox faz no Focus. Notícia boa para o Brasil. Uber na sua iniciativa de táxi aéreo. Incluiu o Brasil nos países de teste. Estados Unidos. França. Índia. Japão. Austrália. E Brasil. É bom ver essas coisas. Está incluído. Falando de inclusão. As linhas de celulares pós-pagos aqui no Brasil. Ultrapassaram o patamar de 40%. Por que isso é importante? Vamos combinar aqui que ninguém liga mais. Então. Minuto já não importa mais. Então acaba que a gente pode olhar para esses planos pós-pagos. Como uma internet constante. Não é aquela coisa do pré-pago. Só para fazer ligação. Tem internet também. Os planos controles. São também considerados linhas pós-pagas. Mas gente conectada na internet. Sempre bom. E assim. Gathering around. Eu vou ficando por aqui. Mas eu volto. Claro. Você sabe. Segunda-feira. Excelente final de semana. É segunda. Tchau, tchau. Tchau. Coca-Tec está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse coacatec.com.br Assine o podcast. Coca-Tec. 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 Obrigado.